Só que foi lá em Maricá que eu percebi que eu realmente não dava mais pra encarar esse tipo de coisa não, porque eu já tava trabalhando, já tinha passado tempo, aí tinha acabado de comer um churrasco na casa do meu chefe, aí falei, porra, tá todo mundo ali na praia, falei, vou tirar onda, o mar tá grande, vou entrar pra mostrar pra todo mundo que eu sei nadar bem pra caraca. Nisso meu irmão entrou junto comigo, meu irmão nada pra caraca também. E você com o bucho cheio. Eu com o bucho cheio. Você acabou de matar o que vai acontecer. Puta que pá, você é bem louco, cara. Simplesmente, cara, não conseguia mais nadar, eu comecei a passar mal ali dentro. A Andresa começou a ficar desesperada. Aí a Andresa, porra, por favor, ajuda ele. Eu falei, não, eu tô bem, porque eu não queria dar, né? Não queria mais, eu tô bem. Aí o Cristian lá dentro comigo, você tá bem mesmo? Não, cara, tô mal, acho que eu vou morrer. Eu tava assim, cara. Aí eu tentando, eu dava uma abraçada pra frente e duas pra trás. Aí sabe aquele ponto que você começa a descansar, a descansar, deixando afundar pra te constar o pé no chão? Não alcança. Aí começa a faltar ar. Aí eu falei, Cristian, me tira daqui, cara. Eu segurei no pé dele e ele foi me tirando. Ele nadando me tirando. E uma vez eu tava em Maresias. E Maresias é praia de tombo, né? É. Então você dá dois passos e já... Bola, eu conheço a praia, mas não... E dei um... Não, não, e tava tranquilo. Não, tava tranquila, mas normal. Mas, puta, corrente, eu dei um mergulho. Falei, vou dar uma nadada. Pá, nadei um pouquinho. Ah, gostoso. Boiei e a corrente me levando. E eu não percebi. A hora que eu olhei, eu falei, cara, eu tô longe da praia, bicho. Falei, bom, eu sei nadar. E comecei. Bicho, daqui a pouco... Tu tinha quantos anos? Puta, tinha 20 e poucos anos. Era atlético? Não, sempre fui gorditinho, atlético. Tu não nadava bem? Nadava bem, mas, bicho, eu... E o que eu tava fazendo? Eu nadando... Sumou ali pra... É, eu nadando assim... Com a fralda nadando no copo. E eu não ia, cara. E eu não ia, não chegava à praia. E eu, caralho, comecei a cansar. Aí comecei a ficar desesperado. Eu falei, bicho, calma. Boia. Calma, boia um pouco, porque senão vai dar merda, meu. A minha sorte, aí chegou um surfista. Falei, segura aqui na prancha de boa. Falei, tô vendo que você sabe nadar, mas você tá fazendo errado, velho. Não vai reto. Vai assim. Que a corrente vai se jogando. Exato, exato. Aí eu fui sair na ponta da praia, né? Mas pelo menos saí, continuei nadando e saí. Pô, o meu irmão, ele foi pra ele. Mas isso é uma cagada. Bola, maricá, não é sacanagem, não. Não, lá tranquilo. Não, não, parece que tá vindo um pilar de prédio. Uma porrada. É, e às vezes você bate na areia, abre uma vala. Eu quebrei uma costela uma vez. Meu irmão, você não tá... É coisa ignorante, é coisa de moleque. É sério, é porrada de pilar de prédio. Você tomou ali uma porrada de maricá, o cara desmaia. Desmaia, é um negócio... Não, e quando você... Alguém já fraturou a... Eu, duas. Não dói quando respira? Não, você respira já. Só dói quando respira. Isso! Respira assim. Exatamente. Porque você não pode encher. Você já iria respirar. Dói demais, né? Eu peguei uma onda dessa e pá, bati de lado assim, porra. Tiveram dois caras me levarem pra casa. Caralho. Agora meu irmão nessa de entrar em mar agitado, uma vez foi de caiaque, de prancha, pra aquelas ilhas em frente do Quebra-Mar lá na Barra da Tchuga, sabe onde é que é? Aquelas ilhazinhas lá. Eu também já fui de caiaque lá uma vez, quase eu morri, cara. Aí meu irmão foi pra lá, porra, virou o tempo, virou o tempo. Você tá louco. Você sabe o que que aconteceu? Ele saiu do Quebra-Mar, ele perdeu a prancha dele, sabe onde é que ele foi parar? No aterro do Flamengo. Caralho. Que isso, cara? Surreal. Surreal. Como assim, velho? Foi carregado. Tua mãe morta já. Não, ninguém sabia, né? Ah, fez merda aquela de fugir. É, não, ninguém sabia. Tô na casa de um amigo, né? Tipo assim. Ah, não, ele vive lá no Arpodô, então ele fazia essas coisas lá ainda. Caralho, meu. No Arpodô não, no Quebra-Mar. Eu não, eu já fui de caiaque. Cara, como é que ele foi de caiaque pro Flamengo? Não, caiaque nada, ele foi, deriva, náufrago. Ele perdeu a prancha, com o tempo virou. Ele perdeu a prancha e foi carregado. Foi carregado. A corrente, alguma coisa, carregou o cara. Ele, mas outro cara. Eles se perderam no caminho, estavam todos. E foi parar no Flamengo. Entrou no país do Guadalho. Foi parar no Flamengo. Mas que sorte que levou ele pro meio do mar, né? Se vai pra outro mar, meu. Porque assim, frente ao Quebra-Mar tem duas ilhas. Vai lembrar, tem duas ilhas ali. Quem é do Quebra-Mar, você sabe disso. Uma vez eu peguei meu caiaque e fui pra lá. E eu tenho, cara, eu tenho muito problema com enjoo. Mas tipo, muito. Tipo, se vocês agora levantarem e começarem a girar na minha frente, eu desmaio. Sem enjoo. Eu sou horrível, eu sou horrível. Só olhar isso, eu fico meio tonto. Pra tu ter noção. Eu não posso entrar em montanha-russa, em carrossel. Eu desmaio de verdade. Aí eu peguei o caiaque, fui lá nas duas ilhas e voltei e consegui, cara. Acho que o mar tava muito flat, né, cara? Muito rápido. Beleza. Aí até ali, a Praia da Joatinga. Você conhece a Praia da Joatinga? Que fica ali perto do Costa Brava, do clube. Costa Brava eu conheço. Então, porra, tem aquela praia ali embaixo. Eu nunca frequentei naquela praia, mas o Costa Brava eu acho mais do caralho que eu já vi na minha vida. Porra, é um clube alucinante. É um clube mais do caralho. É um clube que é uma ilha. Eu já gravei com o Daniel lá. E da ponte. Do caralho. Do caralho. Eu gravei com o Daniel lá. Cara, eu frequentei muito. Uma festa. Pô, o caralho. Gravei lá. Porra, encontrei muito ator global lá, cara, que morava ali no condomínio da Joatinga. Eu gravei uma puta festa lá. É lindo esse lugar. Então, cara, aí eu fui, pô, tava ali na praia ali e falei, pô, agora eu vou pegar o caiaque e vou pra aquela ilha em frente, que é mais perto ainda, né? Falei, mas cara, o que aconteceu? O mar começou a... Virou. Não virou, não. Mas tava muito assim. Ali, eu sei o seguinte, comecei a passar muito mal, cara. Formação, né? É, só tava assim. Só dando um doadinho. Só isso, só isso. Aí eu falei assim, cara, eu não posso, não tô conseguindo mais... Eu tava sozinho. E você sabe quando você tá lá na ilha, assim, e escuta a galera da praia? Aquele barulhinho bem... Como se fosse um parque de diversão bem longe. Lá embaixo. Mas você não pode estar mais sozinho no mundo, né? Naquele momento. Então eu tava ali, cara, começou a bater e eu falei, cara, eu tenho que sair do caiaque pra ir pra água, pra me sentir bem. Porque se eu tiver na água, eu vou me sentir bem. Mas eu pensei, porra, mas se eu for pra água, vai ter tubarão. Aí eu comecei a entrar na paranoia. Aí eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer aqui mesmo. Aí eu parei, botei um remo aqui na frente e desmaiei. Eu nem cheguei na ilha, tava faltando. Caralho, velho. Desmaiei, não sei quanto tempo eu fiquei. Só que eu desmaiei completamente ali na frente. E eu acordei vomitando. Só que quando eu vomitei, a gente melhora. Quando você vomita, eu vomitei de novo. Consegui, nem fui pra ilha, eu voltei pra praia de novo e simplesmente chapei na praia. Você é bem louco, velho. Aquele dia... A gente... Porque assim, é o que você falou, cara. Quando a gente é novo, a gente faz muita merda. Não tem... A gente não tem termômetro. É por isso que depois que a gente vira pai, porra, a gente fica cagão. Pai, eu vou ali, vou atravessar a rua. Não vai não. Vai atravessar a rua, não vai comigo. A gente fica pai bundão, cagão. Porque, porra, a gente sabe... Como os nossos pais eram, né? Eu lembro da minha mãe, velho. E a gente começa a perceber que faz sentido o que os nossos pais faziam com a gente. É. Eu ia muito numa pedra que tinha entre camboinhas e Itaipu. Ah, não conheci. Ou entre camboinhas e Piratininga. Agora, por lá, pedra absurda. Tu era doido também. E num lugar no Rio chamado... Não é Lumiar, caralho. Agora eu esqueci o nome. Lá, perto de Silva Jardim. Que era um lugar que tinha um monte de maluco. Eu ia pra essa porra sana. Tinha uma pedra do sana. Não me é estranho isso aí, cara. Porra, pedra, bolha. Eu era maluco. Era só um buraco. Você... Pó. Também ia. Gostava. Porra, eu me engolhava. Quando eu tinha caixa de fogo. Só dava um coco na pedra, já morria. Eu mexia só a pestaninha. Só a pestaninha. Mas eu também. Lá no Arpador tinha caixa de fogo. Que era radical. Pula ali também. A gente pulava também. É coisa que a gente gostava, né? Puta, mas é uma coisa que eu não deixaria meu filho fazer. Mas ele vai fazer sem você saber. Eu sei. Fazer o quê? A gente acaba... Isso que é foda. Virando o que os nossos pais eram. Essa coisa de... Caramba, os pais da gente pagam milho. A gente vai pagar também quando virar pai. Sim, sim. E os caras que estão falando hoje também vão pagar milho. Acha que é malandrão, mas não é malandrão povo nenhum. Eu sempre falo assim... Com certeza. As pessoas falam assim... Ah, eu nunca vou ser igual a esse cara. Sabe aquele coroa, aquele velho que tá lá na praça jogando dama com uma boina na cabeça? A gente vai ser igual, cara. Sim. Os caras tão se divertindo pra caraca. Pra caralho. Comentando quem foi que deu a melhor mijada do dia. A gente vai fazer a mesma coisa, cara. A gente vai estar lá fazendo a mesma coisa, porra. É verdade. É viver, né? É contar a tua história, né, velho? É, são as fases da gente. A gente não tá aqui contando essa história. Pra caraca, não é bom pra caramba. É. Pai, pai, fazer o quê? Pai, pô, ia lá pra Maricá, pô. Olha aí. Puta, que coincidência. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai Obrigado.